O Chá é na Saída apresentam... A Cantina Os cats mais gigs de toda a internet Mestre Miyagi, já inserei o chão, tal como pediu Bom trabalho, Daniel Sun Mas o meu nome é Pedro Agora, vais pintar cerca, Daniel Sun Também já pintei, eu estou pronto, Mestre Miyagi Sim, Daniel Sun Pedro Para a tua próxima lição, Daniel Sun, vais lavar a loiça Ok, movimentos circulares e curtos, não é? Sim, por que não? Mestre Miyagi, já terminei Bom trabalho, Daniel Sun Acha que já me posso inscrever no torneio? Ainda tens muito para aprender, Daniel Sun Ainda não estás pronto Continuo a ser o Pedro Agora, vais passar a ferro Ok, ok, e depois? Depois, vais comprar pão Seis bolinhas Comprar pão? Mas porquê? Depois, vais à loja do Mestre André Comprar um pianinho Mas o que é que isso me vai ensinar? Ai, olé Ai, olé Mas... Foi na loja do Mestre André Mestre Miyagi, o que é que isso tem a ver com Karate? Pois vais ao continente E trazes-me duas postas de pescada O que é que eu vou aprender com isso? Vais aprender que o perigo está em todo o lado E até na zona dos frescos não estás seguro Sabias que o queijo mozarela é responsável por 45% de todos os rápidos em todo o mundo? Isso não parece que seja verdade Estás a duvidar de mim, Daniel Sun Vai à internet e faz uma pesquisa no Daniel Sun Verás que é verdade Está bem, mas... A estranha consistência do queijo mozarela Foi o motivo da queda da dinastia Maygi Ok, eu vou-me embora Não sejas insolente, Daniel Sun Isso faz lembrar um outro aluno que eu tive O Daniel Sun Quando a mãe dele, a Daniel Sun Trouxe o Daniel Sun até mim Ela também estava desconfiada dos meus métodos Era uma mulher muito desconfiada a Daniel Sun Especialmente depois do seu divórcio com o pai do Daniel Sun O Daniel Sun Mas rapidamente a Daniel Sun e o Daniel Sun Viram que o melhor para o Daniel Sun era confiar em mim Só assim o Daniel Sun conseguiu derrotar o seu rival no torneio O Johnny Peço desculpa, mestre Maygi Eu faço o comandar Ainda bem, Daniel Sun Ainda bem Agora estou com um cabo de fome Prepara-me uma Daniel Sun mista com manteiga E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.